Hoje vai ser uma live importante. Por que é uma live importante? É uma live sobre alimentação. Todo mundo quer viver mais e uma das formas da gente viver mais é a gente ter mais saúde e prevenir as principais doenças, que são as doenças do coração e o câncer. E essa live é sobre alimentos que vão ajudar a prevenir o câncer. São alimentos naturais, saudáveis, que só vão fazer bem para a saúde de vocês e vai ser mais um incentivo para incluí-los na alimentação, inclusive porque eles têm muitos outros benefícios e não tem risco geralmente nenhum. Alecrim. Alecrim é outra maravilha da natureza. Vocês podem preparar óleo de alecrim e passar no cabelo para impedir a queda de cabelo. Vocês podem usar o chá e o óleo para melhorar o intestino. Alecrim pode ser passado na pele, para determinados problemas de pele, micoses, etc. O alecrim foi lembrado por Shakespeare, nas suas obras, que o alecrim era para a memória, mostrando que Shakespeare já sabia, já se sabia na época de Shakespeare, já se sabia muito antes disso, que o alecrim era bom para o cérebro. Rosmarinos officinalis, ele é maravilhoso para o cérebro. Em inglês é rosemary. O alecrim é simplesmente fantástico. E o alecrim tem um potencial anti-câncer muito fabuloso. Por quê? Porque o alecrim tem várias substâncias benéficas. Tem uma série de substâncias benéficas para o sistema cardiovascular, para o cérebro e também para a prevenção do câncer. Uma dica é que não é só o alecrim que tem essas substâncias, não. Essas substâncias também estão no manjericão. Então, no dia que você não comer alecrim, você come manjericão. Vamos lá. O alecrim também tem ação anti-inflamatória, ação anti-oxidante. E como ele diminui a resistência à insulina, isso propicia ainda mais um melhor combate dos câncer, porque a gente sabe que o câncer não é só um problema genético, mas em grande medida um problema também metabólico. Existe uma coisa chamada pioria metabólica do câncer que não deve ser desconsiderada. Então, vamos lá. Alecrim maravilhoso, pode ser consumido também em temperos e pode ser consumido o chá do alecrim também, além dos diversos extratos de alecrim que podem ser comprados em farmácia de manipulação e o próprio óleo de alecrim, óleo essencial. Gengibre é um alimento disponível, um alimento com preço que cabe no bolso da maior parte das pessoas. Algumas pessoas cultivam o gengibre nas suas casas e o gengibre tem um potencial muito grande para o câncer. Por quê? Porque o gengibre é um antioxidante que ajuda a prevenir o câncer. O gengibre tem várias substâncias benéficas. A mais conhecida e estudada é o gingerol, mas ele também tem o shoganol, só estou falando palavrão hoje. Mas a verdade é que o gengibre é um alimento maravilhoso, ele é um anti-inflamatório muito bom para o intestino. Ele tem uma vantagem sobre outros anti-inflamatórios, que ele é muito bem absorvido. Então o gengibre é bom, por exemplo, para quem tem dor de cabeça, para mulheres que têm cólica menstrual. O gengibre tem a atividade anti-inflamatória, o que também ajuda a prevenir o câncer. O gengibre tem a atividade antiproliferativa. Qualquer coisa que tenha atividade antiproliferativa, ela é boa para prevenir o câncer, mas ela tem o potencial de diminuir a progressão do câncer. E quem sabe diminuir a progressão daquele câncerzinho pequenininho, dando tempo do sistema imunológico vencer ele. Ele inibe o crescimento da célula cancerosa. O gingerol do gengibre também induz a morte programada de células cancerosas. E ele tem um potencial grande, o potencial mais compreendido do gengibre que a gente tem, é na prevenção do câncer de intestino. O que faz todo sentido, porque o gengibre é um anti-inflamatório para o intestino. E a gente sabe que a inflamação intestinal é um precursor do câncer intestinal. Ou seja, não esqueçam o gengibre. Gengibre é muito fácil, vocês podem ralar e botar na salada, pode fazer chá, pode fazer gengibre com chá verde, gengibre com canela, chá de gengibre puro. O gengibre é maravilhoso, chá verde, todos vocês já ouviram falar. O chá verde é o verdadeiro chá, que na verdade é a infusão vinda da planta camélia sinensis, é o verdadeiro chá junto com outros chás dessa planta, como por exemplo, o chá branco e o chá preto. O chá verde é riquíssimo, numa substância chamada epigalocatequina galato. Essa substância epigalocatequina galato é a grande estrela do chá verde, que confere grande parte dos seus benefícios. Se vocês tomarem um copo de chá verde por dia, vocês certamente já estarão tendo benefícios, tanto na prevenção do câncer, como é possível, não estou afirmando, é possível que você, inclusive, tenha benefícios na redução da progressão de tumores, por exemplo, justamente por esses efeitos da epigalocatequina galato, que é uma das substâncias estudadas pelo seu potencial de inibir a migração e inibir a invasão de células tumorais. A epigalocatequina galato do chá verde também é um poderoso antioxidante, é um bom anti-inflamatório, ela inibe o crescimento de células tumorais, ela facilita que as células cancerosas morram, sofram morte programada, que a gente chama de apoptose. O chá verde facilita com que as células cancerosas morram também. Ele inibe, como eu disse, através desse palavrão, que é o efeito migrastático, a capacidade da célula cancerosa migrar e invadir. Ele tem esse potencial. O chá verde também modula o sistema imunológico, que é uma outra área estudada na terapia contra o câncer. E o chá verde demonstra um forte potencial para prevenir o câncer de mama, o câncer de pulmão, o melanoma, o tumor de próstata, tumores cerebrais. Ou seja, não deixa de incluir essa bebida na sua vida. Um copo de chá verde por dia, em geral, já ajuda. Mas chineses de 80 anos que tomam cinco copos de chá verde por dia têm, por exemplo, menos sarcopenia. Conseguem subir mais degraus numa escada que chineses que tomam só um copo. O chá verde é muito bom para o fígado. O chá verde, na verdade, é um dos fitoterápicos que é capaz de melhorar o funcionamento do fígado. Qual é o problema? O problema é que quando o fígado está muito baleado, vamos dizer que uma pessoa que tem uma hepatite viral, já com enzima hepática elevada, esse fígado pode não ser capaz de processar quantidades elevadas de extrato de chá verde. Existem alguns poucos casos no mundo, mas existem, inclusive de transplantes hepáticos por pessoas que usaram extratos concentrados de chá verde, que dá muito mais chá verde do que no consumo normal da bebida, e pessoas que já tinham problemas graves no fígado. O chá verde, portanto, se você tem uma doença hepática do fígado grave, tipo uma cirrose avançada, você tome pouco chá verde, não exagere no chá verde, tome o mínimo possível. Se você tem alguma, aquela esteatose leve, etc., o chá verde vai ajudar com a sua esteatose. O chá verde, na verdade, geralmente é bom para o fígado, mas fica essa precaução. Não abusar de extrato de chá verde em altas doses se você tiver uma doença hepática grave e crônica, ou se você estiver no meio de uma hepatite A, por exemplo. É bom senso. Ah, outra coisa. O chá verde tem cafeína, então vocês vão tomar o chá verde, geralmente, durante o dia. Algumas pessoas ficam agitadas com o chá verde, nem tanto pela cafeína, mas pela quantidade de glutamato presente no chá verde. Observar, se for o seu caso, você reduz a quantidade. Quem quer suplementar, pode suplementar extratos de chá verde manipulados. É só pedir para o profissional de saúde que te acompanhe que esses extratos são sem cafeína, ou seja, podem ser tomados à noite, até ajudando um pouquinho do sono. Esses são extratos de chá verde padronizados. Então é isso, gente. Está dado o recado. Não deixem de se inscrever no canal. Não deixem de compartilhar. E é isso. Um abraço. Amo vocês.